A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a suspensão da distribuição, venda e uso de todos os lotes do medicamento Buprovil, indicado para redução de dores e inflamações agudas ou crônicas. O Buprovil houve um desvio de qualidade. A concentração do medicamento na embalagem estava abaixo do recomendado pelo fabricante. O fabricante mesmo detectou esse problema e orientou uma devolução voluntária. O cliente pode dirigir ao ponto de venda, fazer a devolução, retirar um novo produto ou o dinheiro de volta. Outro medicamento suspenso foi a Loratadina D, na forma de comprimidos. Segundo a Anvisa, o motivo é a alteração na fórmula sem autorização prévia da agência. A Loratadina D é um problema um pouco diferente, que o fabricante mudou a fórmula do medicamento sem comunicar a Anvisa. Esse motivo aí fez com que a Anvisa determinasse o recolhimento do produto. O que essa mudança pode acarretar no consumidor? Então, toda vez que você faz uma mudança na fórmula, você tem que passar por todo um padrão de bioequivalência, biodisponibilidade, para ver se o medicamento está disponível quando ele é ingerido, para ser absorvido pela célula e provocar o efeito eficaz dele. Já um lote falsificado do Hormotrope, medicamento utilizado no tratamento de crianças com insuficiência do hormônio do crescimento, foi apreendido. A denúncia partiu do próprio fabricante, que segundo a empresa, o lote nunca foi comercializado. O Hormotrope é um medicamento que foi falsificado, tanto que o fabricante detectou que o lote que estava na embalagem não foi produzido por eles. Provavelmente esse medicamento veio de países externos, provavelmente falsificado. Então, o fabricante orientou a Anvisa, que faça o recolhimento, porque trata-se de um produto falsificado. No produto falsificado, você não sabe o que foi colocado no produto. Então, a finalidade do Hormotrope, que é uma substância para facilitar o crescimento, principalmente de crianças, pode não ter efeito nenhum, ou às vezes até um efeito indesejado. É um medicamento falsificado, não se sabe o que tem ali dentro da embalagem. O farmacêutico ainda orienta sobre o selo de segurança e qualidade dos medicamentos. Toda vez que você for fazer a compra de um medicamento, você pode consultar no site da Anvisa o lote, o medicamento, ver se ele está em dia com a fiscalização. E mesmo no ponto de venda, você pode fazer um teste rápido, que é pegar uma moeda e fazer a raspagem do código de segurança. Aparecendo o tibre do fabricante, significa que aquele medicamento é verdadeiro, é original, está dentro dos padrões de qualidade da Anvisa. Isso pode ser feito facilmente em qualquer ponto de venda.